Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre este assunto aqui Cartão é uma mina de ouro Saiba disso, saiba usar, saiba como fazer Então eu vou explicar para vocês tudo direitinho aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda no Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e Telegram 011 94975 0711 Pessoal, vou explicar para vocês como vocês terem uma renda mensal utilizando cartões de crédito e técnicas de como fazer para ganhar dinheiro no final do mês e fazer uma renda mensal tendo cartões de crédito Simples assim, vou falar aqui no canal para vocês Vamos lá então Vocês aí, eu vou mostrar alguns cartões mas logicamente que o seu da variante Gold vamos falar da variante Gold, Platinum e Black que são os que melhores pontuam, tá certo? E vou explicar técnicas para que você consiga ganhar dinheiro, milhas, seja lá o que for que vai transformar em dinheiro para você Então, pegando na sua mão aí Então, um cartão da linha Black, o Infinity geralmente pontua 2.2 por dólar gasto, tá? Um da Mastercard Black, múltiplos que dá aí 2,5 pontos por dólar gasto, tá ok? O do Mastercard Black, do banco original que transforma em cashback, em milhas, também em dinheiro, tá certo? E o cartão Platinum, América Express, do Banco do Brasil que pontua aí 1.7, 1.8 por dólar gasto no programa também do Banco do Brasil, tá certo? Então, eu mostrei alguns cartões para vocês verem aqui para vocês terem noção, mais ou menos, tá ok? Usando o cartão que eu mostrei nós vamos transformar os pontos em dinheiro De que forma, Leandro? Então, eu vou explicar para vocês Vamos supor que você tem uma média mensal aí de gastos no cartão de 2 mil reais nesses cartões que eu te mostrei ou no que você tem aí da linha Gold, Platinum, Black ou Infinity ou Elos, Grafite mais Nankin, tá certo? Então, pois bem, você utilizando com frequência os seus cartões para compras que você faz no supermercado, bares, restaurante tudo você passa em cartão, inclusive o cafezinho que você toma aí no shopping ou no bar perto da sua casa aí aquele cafezinho de 3,90, 4,50, cartão de crédito 4,50 transforma o dólar, 1 ponto por dólar gasto, tá certo? Pois bem, vamos falar aí que você gasta 2 mil por mês ou mais, não sei qual é o valor mensal que você gasta aí no cartão para compra e que você agora, a partir de agora vai usar tudo no cartão de crédito Ah, é... compras mensais, como eu falei compras em shopping centers e outros mais que você fizer as suas compras no cartão Pois bem, quando você pagar a fatura você vai transformar os pontos para o cartão vamos falar então que você ganha aí mensal no cartão 2, 3, 4 mil pontos, 5 mil pontos por mês pagando o cartão, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês uma técnica que vocês vão utilizar para pagar as contas de água, luz, telefone tudo que você tiver de consumo que você utiliza você vai utilizar... tem alguns aplicativos que eu não vou dar o nome mas vou deixar o link embaixo do nosso canal aqui tem alguns aplicativos que você pode utilizar como conta digital Então existe alguns aplicativos que você pode pagar contas e não cobra nenhuma tarifa tá certo? Tem vários aplicativos aí no mercado que você paga a conta e não cobra nada tá certo? Aplicativos de contas digitais que você paga a sua conta de água luz, telefone, boleto bancário fatura de cartão de crédito e não cobra nada por pagar a fatura Como que você faz? Você vai pegar o seu cartão de crédito e vai, nesse aplicativo pagar as suas contas de consumo tá certo? Seja qual for a conta e vai utilizar o seu cartão de crédito para você pagar essas contas Como não é cobrado nada através desse aplicativo você vai ganhar pontos também por pagar essas contas ou seja, você já ganhou pontos fazendo compras com os cartões ganhou pontos pagando as suas contas vai juntando aí tá certo? Tem também quando você vai em algum restaurante em alguma loja eles tem aquele programa de fidelidade com a Cielo tá? Então a Smiles quem é cliente da Smiles pode comprar em alguns parceiros e passar o cartão de crédito ou ticket de refeição ou vale refeição e você ganha pontos no programa da Smiles então tem restaurantes que paga exemplo, 100% que você consome tem uns que pagam 50% vamos entender que você gasta R$25 por dia em alimentação R$30 por dia em alimentação você vai ganhar se for 100% 30 milhas por dia nessa compra que você fizer no restaurante se você almoça 5 vezes de segunda a sexta você vai ganhar 30 vezes 5 no mês você vai ganhar esse tanto de milhas nas maias pela Cielo tem outros programas que se chama Cashback que é o que? você também usa o cartão geralmente eles aceitam o Visa e o Master você usa o cartão Visa passa o cartão e aí você vai ganhar exemplo você gastou R$50 geralmente eles te dão 25% 30% de cashback de volta na conta ou no aplicativo ou na conta corrente e aí esse dinheiro vai voltar para a sua conta vamos fazer que você está ganhando dinheiro de volta referente a cartão de crédito tá certo? e tem também alguns programas de fidelidade como da Smile da Múltiplos da Azul que quando eles fazem aniversário eles colocam milhas em promoção ou todos os meses vocês devem quem é cadastrado sabe que recebe toda semana promoções da Smile da Azul da Múltiplos da Delta seja qual ela for você recebe promoções das milhas então exemplo geralmente custa 7 centavos a milha para você comprar eles vendem a 3 centavos então uma coisa maravilhosa 3 centavos de milha e tem programas também por exemplo da Caixa Econômica que quando você transfere os pontos para determinado programa você pode ganhar até 100% de bônus ou seja se você transfere 50 mil pontos da Caixa para X programa de fidelidade você vai ganhar 100% você vai ganhar 50% você vai ganhar o dobro de pontos no programa de fidelidade que você transferiu tem também várias empresas fazem isso da Banco Brasil do Bradesco da Caixa do Santander do Citibank vários fazem isso o Diners inclusive o Credicard então estou dando alguns exemplos de como você pode juntar dinheiro que é milhas milhas é dinheiro você pode também comprar as milhas com promoção 70% de desconto nas milhas 7 centavos você vai pagar 3 centavos 4 centavos pois bem quando você junta esses pacotes de milhas e você transfere ela para o programa de fidelidade você tem que esperar a hora certa para fazer isso e aí você pode ganhar o dobro de milhas transferindo para o programa de fidelidade quando você atingir certo valor você pode vender as milhas ou comprar produtos no site parceiros vamos entender que você venda as milhas você pode vender as milhas e ganhar 6, 7, 14 mil reais vendendo milhas e ter esse faturamento se você quiser saber se souber fazer direitinho você tem isso por mês nós temos vários colegas do canal que trabalham com milhas fazendo essas jogadas dentro da normalidade que é ter um cartão de crédito tá certo então comprando em restaurante comprando usando 100% do cartão para fazer compras agora tem um problema saiba usar saber usar é você usar o cartão consciente e pagar ele 100% porque se você pagar mínimo ou parcelar você vai pagar juros né então parcelar que eu falo parcelar não ter dinheiro para pagar a fatura no mês você quis parcelar com juros de 7, 8, 9% por mês não é isso que eu estou falando estou falando se você tiver condição de gastar o cartão o limite que tem e pagar a fatura 100% dentro da normalidade você consegue ter bons fluxos de dinheiro através do cartão de crédito é nesse sentido que eu estou falando tá não estou falando para vocês utilizar o cartão e depois parcelar porque não deu condição de usar não estou explicando técnicas de como você pode ganhar dinheiro saudável né dentro da normalidade dentro da legalidade usando o cartão quando eu disse usar aplicativos para pagar conta de água luz, telefone, consumo é legal tá e pagar com cartão de crédito é legal também a vez de você pagar pelo banco que cobra aí 14 reais 15 reais por boleto 30 reais por boleto nesse aplicativo você não paga nada nesses aplicativos digitais tá certo vou deixar aqui o nome e o link do aplicativo caso você queira baixar no seu celular aí para fazer esse teste aí e assim você vai juntando vamos supor que você chegou aí a 50, 100 mil milhas vamos falar de 50 mil milhas tem época do ano que você paga 25 mil milhas para Miami e 25 mil vão voltar e de volta a 50 mil milhas você pode ir para os Estados Unidos então com 50 mil milhas caso você não queira vender as milhas e caso você queira vender ou trocar por produtos é uma chance aí legal de conseguir milhas e pontos e dinheiro com cartão de crédito então esse aí foi o vídeo de dicas de como conseguir como que o pessoal vocês devem ter ouvido falar nossa eu conheço gente que só vive disso realmente tem pessoas que só vivem disso então se você conhece alguém quiser falar aqui no canal deixar seu recadinho que você já conhece realmente pessoas que vivem disso que fazem isso ou tem coisas mais que vocês sabem que querem contribuir aqui no canal deixe o recadinho aqui embaixo do vídeo certo então esse aí foi o vídeo de hoje quero mandar um abraço com meus amigos aí de Ribeirão Preto que tá me pedindo com frequência Leandro manda abraço eu estou sempre mandando um abraço pessoal de Ribeirão Preto de Franca de Bebedouro Cravinhos né o pessoal aí de Joinville Santa Catarina Blumenau Brusque um grande abraço pra vocês aí o pessoal do Ceará que me pediu mais uma vez um abraço o pessoal de Salvador que tá pedindo um abraço Salvador tá chegando carnaval aí com vocês então tá de firme e forte hein tá certo pessoal até o próximo vídeo com Deus